Em relação ao máquina, professor, é o seguinte, eu acho que tem um diferencial ao máquina. A respeito da banca, a respeito da prova de segunda fase, da prova oral, sempre sai algo que é importante, entendeu? Tem a questão da experiência que a pessoa já tem na área dos concursos de cartório, tem uma dica ou outra valiosa que no momento ou no outro vai te dar uma vantagem, mas à medida que puder tem que ficar ligado porque vale a pena, vale a pena mesmo. E não é só a solução da questão, eu repito, a questão do máquina não é só resolver questões. Tem os mnemônicos, tem as dicas, tem o fato de você saber que tem muita gente acompanhando o que te motiva, que te abre a visão. Se você fizer o seu sacrifício, se você fizer a sua estratégia, investir nisso aí, acreditar, confiar, comprar esse projeto com a sua alma, eu não tenho dúvida que todo mundo vai alcançar a sua vaguinha. Não, se eu for fazer o concurso de cartório, eu vou lá no seu perfil, semana de aprovação de cartório, eu vou seguir tudo que tu falar. Se tu mandar usar camisa vermelha, eu uso camisa vermelha. Se tu mandar usar bermuda, cueca, eu vou fazer do teu jeito, meu irmão, porque tu tem o caminho das pedras. E é por isso que tem uma geração aqui, cara, te devota a você, né, Paulo? É verdade que, cara, a gente ajuda muito, você, porra, muito mais do que eu, já está há muito mais tempo aqui, ajuda muito juridicamente, pô, a preparação concreta da coisa, mas mais do que isso, atirar essas besteiras da cabeça e colocar um foco real, isso não tem preço, pô, não tem preço, porque isso não é fácil de achar por aí, né, cara? A gente ouve tudo aqui, uma autoajuda aqui mesmo, só vai até a página 2, e isso não muda ninguém de vida, né? Parabéns pelo trabalho mesmo, cara, porque constância, sim, e qualidade, pô, isso aí não nasce em árvore, dá um trabalho absurdo, é uma renúncia pessoal, mas, cara, os frutos estão aí, né, cara? Eu fiz o Fórmula, e ele ajudou demais nisso, demais, porque tem lá o, você tem macetinhos, né, para decorar os esqueletos das peças, todas, todas as peças, qualquer coisa que me faça economizar tempo, vale para mim ouro, e você saber o esqueleto das peças, decorado, de coração ali, para entregar na hora da prova, em coisa de 5 segundos, é um tempo preciosíssimo, que pode te custar a aprovação, a reprovação, então, a coisa mais importante, é você já chegar na prova, sabendo fazer, tem que chegar sabendo fazer, descobrir na hora, é suicídio, e o Fórmula é bom, porque ele realmente dá uma fórmula, né? Você tem a, você tem os macetinhos lá, para decorar a abertura, o meião, o fechamento, fica um negócio tão lindo, que ninguém diz, que tu nunca trabalhou no cartório, quando você consegue dominar essa arte, né? É muito legal. Muitas vezes, eu começava um curso, ia até um certo ponto, e depois desanimava, ia e desanimava. O Máquina, foi o único curso que eu comecei, e acabei, consegui começar, e acabar ele. É um curso muito bom, para você gravar, e assim, eu ouvi já, eu sou, eu faço parte desse grupo, eu já ouvi várias pessoas falarem isso, eu sou, eu sei a matéria, mas na hora do pega, eu caí, eu caí na pegadinha, eu não sei o quê. Se você está fazendo o que ninguém faz, ou pelo menos, que uma grande maioria não faz, você vai ter, quilômetros, à frente, de quem resolveu prestar concurso, só agora. A Máquina, eu tinha que estar aí mesmo, o potencial do curso. eu vi que a resolução de questões ficava muito mais fácil da gente aprender a decorar, você conseguia entender o que a banca pedia, então, facilitou a forma de você entender o que você tem que estudar. Basicamente isso. E também abracei a ideia do código de normas, São Paulo, porque não tem como passar sem saber de cabeça aquele código de normas, é impossível, ou muita sorte, mínimo. Então, fui fazendo isso tudo assim, lia o código todos os dias, fazia muita questão, assistia os vídeos do Máquina, revisava também pelos vídeos do Máquina, revisava a questão, lia a lei seca, e fazia isso tudo bem. Legal. O Máquina, na primeira fase, como ele trabalha a questão, e o código de normas, código de normas do Estado, eu acho que é perfeito por causa realmente dessa questão, essa combinação, né, Paulo? E você tem que treinar o que você vai jogar. Na primeira fase, você vai fazer a questão, meu amigo, então você tem que estar com a questão afiada, combinando a lei seca com o código de normas, você está super, já com muita ferramenta para fazer a prova, diria eu. Depois, pelo percurso que eu passei, o estudo dos dois juntos, seria muito mais interessante. Porque uma das coisas também que me destaca muito, que eu gosto muito do Paulo, que me ajudou muito, foi você, na hora de resolver o simulado, ou até mesmo o segredo da prova oral, você tem que simular a realidade. Realmente espelhou uma realidade imensa. Quando eu fiz a primeira aguição com você, Paulo, da primeira eu já falei, nossa, isso aqui já valeu tudo. O segredo da prova oral realmente é inesquecível e marcante, né? Foi um registro, foi um bom, foi um ato muito positivo. Eu acredito que para o Paulo Machado foi muito bom para mim, então foi mil. Foi mil. Eu havia feito curso de prova oral já antes, três cursos já antes, e mesmo assim sentia uma falta de alguma coisa, sentia que não era, que eu não estava, eu me sentia que não iria tirar o 10 daquela forma. e o Paulo Machado como tem essa alavancagem de estratégia, alavancagem de usar mais estratégia do que conhecimento, menos tempo de estudo, mais resultado. Curso de prova oral é isso. Tu buscar, foi nos levar a seguir uma estratégia de aprovação, uma estratégia do 10, né? Vamos dizer que o 10 está aqui, a gente aqui, a gente foi caminhando o gráfico para o 10, e a gente começou a ver que a viabilidade do 10, essa possibilidade de a gente alcançar o máximo, o topo, né? Eu fiz parte, eu fiz a fórmula e fiz o segredo da prova oral, que é assim, para mim, não tem... É o que ele diz. É, e assim, os segredos para mim foi, assim, eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui, então isso me atrapalhava muito. Eu posso te dizer assim, que para mim era muito mais difícil eu pensar na argüição dos segredos do que na prova, mas foi, assim, realmente algo que aquilo não tem explicação. Eu lembro, assim, teve muitas coisas interessantes que eu lembro de acontecerem nos segredos e na hora da prova, sabe? Aquilo parecia assim, ah, eu já passei por isso. O que aconteceu? Eu faltava uma argüição para mim nos segredos e não teve argüição. E a minha prova era naquela semana. E aí tu me falou, então, se tem prova essa semana a gente vai fazer uma argüição nem que seja uma argüição só para ti. Mas vamos fazer. E aí fizemos, quando chegou na prova, eu tirei o ponto 7. Meu Deus do céu, eu nunca fiquei tão feliz, né? E aí eu já fui bem mais confiante na prova, né? E a minha nota foi fantástica, assim, principalmente pensando que aquele era o primeiro concurso que eu estava passando até a última fase. Primeira prova oral. Então, assim... Uau! Não tem nem palavras para falar. Depois de um dia de trabalho, um pouco de cansaço, você não consegue estudar tanta coisa como você consegue no máquina. Por quê? Porque o máquina, as questões, você vai conseguir praticamente fechar todo o conteúdo. E o que é que acontece? Você, algumas disciplinas, você tem que aprofundar e fechar mesmo o ciclo. Com a máquina, ela consegue fazer um pouco, mas de tudo. Porque vai abranger... Quando você termina o máquina, você passou por todos os conteúdos, está entendendo? Aí você acaba adquirindo uma bagagem, um conhecimento bem maior do que se você estivesse estudando sozinho. Tem alguns assuntos que são mais complexos. então você, quando você está estudando, por sua conta, você acaba deixando alguns desses assuntos de lado. E como no máquina tem aquela organização, você já tem que fazer tudo, do mais simples ao mais complexo. Foi a primeira vez que eu tinha visto, eu nunca tinha feito nenhum curso voltado exclusivamente para cartórios, em que tinha uma gama aplicável também às outras primeiras fases de concurso. Então, aquele momento ali foi importante para me dar um gás, para eu recomeçar e para eu avançar. Me ajudou demais a retomar os estudos, porque é difícil quando a gente para para só trabalhar e depois voltar aquele ritmo de estudo forte. Não é fácil, então a gente precisa de uma ajuda, e foi excelente. Naquela época foi quando eu te conheci. Foi a máquina que eu fiz. Foi a máquina. Foi a máquina na primeira fase. Exato. A gente sempre tem que aprender mais e mais. Então, assim, foi muito importante para eu revisar aquilo que eu já sabia e aprender outras técnicas. Isso é muito importante também. As técnicas de estudo é muito salutar para que a gente avance. Foi muito importante eu ter esse gatilho para eu conseguir voltar a estudar, para eu avançar. E estou estudando até hoje. O que me motivou a procurar o senhor que comecei a seguir o senhor e fui atrás e fiz todos os cursos que o senhor proporciona para a gente foi uma reprovação. Quando eu provei no 11º concurso do Estado de São Paulo. Conheci o senhor, comecei a seguir. Gostei que a motivação que o senhor traz para a gente é coisa fantástica. Eu jeitando o senhor de falar, ele leva a gente para cima para conseguir estudar e vencer o estudo que é difícil a gente estar estudando de ideia. Agora o estudo torna-se um pouco mais fácil, um pouco mais prazeroso até. Engraçado a gente dar risada. O que eu mais gostei com o senhor que eu me vejo há pouco foi mudar a fase oral. Mudar a fase oral é que a gente realmente entra meio que no espírito do Paulo Machado mais afundo. Eu falo que você pega na mão e traz de novo aquela vontade de quem já está há muito tempo sem estudar. Toca no coração do camarada, mostra que você é capaz, não te sabota, o teu maior concorrente sempre vai ser você mesmo. A palavra estudar não deveria ter essa colocação. Estudar nada mais é do que treino, é treinado. É um atleta de alto nível, é um atleta profissional que quer os melhores resultados, então ele tem que estar lá estudando e se preparando.